Hoje eu estou aprendendo um pouco mais, bom, eu diria de parto, mas de fato hoje eu estou aprendendo um pouco mais sobre a doença. Bom, o porquê é isso? Se vocês viram no último vídeo, vocês vão ver que no último vídeo eu falei sobre a rotina, a internet das coisas, e como a internet das coisas vai ser aplicada no curso que nós estamos vendo. E isso é de fato, hoje seria a primeira aula, só que eu acho que é bem interessante, além eu ainda não vou seguir rodando o código 100%, rodar primeiramente no Arduino e mostrar para vocês. Então, é isso que eu estarei fazendo. Vou mostrar como fazer um código simples de você se comunicar com o LED e por um botão, no caso dois, ligar e desligar o LED. Então, deixa eu mostrar exatamente do que eu estou falando. Bom, primeiramente vocês podem ver que não é Python e de fato não vamos apresentar Python hoje, apesar que amanhã eu vou fazer esse mesmo código rodar Python. Mas, esse aqui é simplesmente um exemplo do Python. Inclusive, se você tem... Python, desculpa. Um exemplo do Arduino. Inclusive, se você tem interesse em aprender Arduino, uma das melhores formas, não apenas por curso de YouTube, mas acredito também seja pelos exemplos em si do Arduino. Se eu procuro na internet como você pode montar, ou talvez você já tenha um pouco mais de intuição, e você possa tentar intuitivamente colocar dentro do seu Arduino, onde você pode rodar esses booting exemplos. Esses booting exemplos são exemplos de muitas coisas. de básicos, de, por exemplo, uma coisa chamada o Blink, onde você conecta o LED no pino 13 e a outra perninha no ground, e você faz ele piscar. Coisas mais avançadas, como comunicação, controle, utilizo de sensores, utilizo de displays, até outras coisas, como vocês podem ver. Aparentemente, até cristal e líquido. Bom, vocês podem ver que tem muitos exemplos. Então, vocês podem, se vocês quiserem aprender, acho que dá para aprender bastante, mas você tem uma boa ideia, rodar todos os exemplos. Mas, no caso, eu vou estar utilizando o exemplo 4 de comunicação. O caso do comunicação, que é o 4, que é o Physical Pixel. Agora, o que é o físico Pixel? É, novamente, eu posso, com um botão, ligar e desligar. No caso, novamente, desculpa, não é o botão, mas com as teclas do teclado. E, bom, primeiramente, como eu faço isso? Antes de mostrar o código rodando, vamos entender o que é o código em si. Primeiramente, a gente pode até ver mais diferenças do Python. Primeiramente, é branco, e isso está doendo meus olhos um pouco. Mas, o ponto mais principal é que, por exemplo, aqui eu estou criando variáveis. Ao colocar o Python, que vocês podem até ver, eu vou pegar aqui o Python do lado. Vocês podem ver que o Python, ele, eu crio minhas variáveis. Deixa eu pegar um que cria variáveis, né? Ele cria a variável com o nome primeiro e depois seus valores. Aqui, ao contrário, eu coloco, basicamente, o tipo de variável que ele é. Então, por exemplo, essa aqui, variável, é uma constante int, constant int. Aí, eu defino o nome dessa constante int, que é ledpin, e aí eu posso dar um valor. Não especificamente, mas, no caso, eu posso. Aqui, primeiramente, eu estou definindo que constant int é o tipo da variável de ledpin, e esse, no caso, é o valor 13. Aqui, eu estou definindo que, basicamente, o pino que eu vou estar utilizando é o pino 13. Não o pino que eu vou estar utilizando, mas eu estou, basicamente, simplificando. O pino 13, eu utilizo só como ledpin. Agora, eu utilizo uma int, é para incoming byte. Basicamente, eu estou transformando. No caso, eu estou pegando, exatamente, essas informações que eu vou estar mandando. Ou seja, basicamente, eu vou um pacote. E aí, eu já começo com outra coisa. O voice setup é o que acontece quando a gente roda a primeira parte do nosso código em Arduino. Então, isso é, basicamente, o startup. Então, inclusive, isso até mostra uma diferença de Python e Arduino. Python funciona linha por linha. Então, se eu tenho um código assim, ele vai, no seu primeiro ponto, até o último, numa linha direta. Agora, Arduino é diferente. Se eu colocar, por exemplo, esse voice setup, depois do voice loop, apesar que eu ainda não fiz esse teste, ele, bom, ele rodaria primeiramente. Mas depois a gente pode até fazer esse teste. Vamos primeiro ver o que tem nesse voice setup. Inclusive, irmão, boa parte do seu comentário. Então, é ótimo você ler o código, que explica bastante. Primeiramente, eu estou referindo que o serial, ele vai começar em 9600. Isso aqui é um delay, no caso. E é um delay, se não me engano, de milissegundos. Então, isso aqui seria por volta de nove segundos. Ou, acredite, na verdade, que seja uma outra definição. Porque, na verdade, você pode rodar o código logo quando você tem ele. E aqui eu já vou deixar que o meu modo de... O modo do meu pino, do meu pino do LED, vai ser igual ao output. Então, eu não vou estar recebendo informação. Eu só vou estar enviando informação para esse pino. E agora eu começo o voice loop. Que, no caso, é simplesmente um loop que chegou no final. No caso, qualquer coisa comum, isso aqui tudo é um if. Então, não vai exatamente chegar no final, mas... Ele vai sempre estar ativo conforme... Bom, basicamente, até o Arduino desligar. Eu, primeiramente, defino que se o meu serial é a valer... Então, se o meu serial está válido, basicamente... Se não tem nenhum comando indo para ele... Então, aí eu posso rodar o resto do meu código. Então, primeiramente, eu vou definir que... Meu incoming byte é igual ao serial.read. Basicamente, é o que eu vou estar mandando. Na verdade, no caso, eu vou estar lendo... O que tem dentro do meu... Invaliável, basicamente. Aqui, logo depois, eu vou estar definindo um outro ponto. Que se a minha... O package, normalmente, né? O pacote que eu estou recebendo, a informação que eu estou recebendo... É igual a H ou H. Então, digital write, lead pin, high. O que isso significa? Eu estou definindo que o meu lead pin vai estar definido como high. High de high energy. Ou energia alta. Ou, basicamente, ele vai estar mandando energia para esse pin. Agora, se for diferente, se for L, L de low. Então, eu vou estar definindo... Eu vou estar definindo que o meu pino, que é o pino LED, normalmente o pino 13. Ele vai estar definindo como... Baixa de energia. Agora, eu vou querer mostrar isso aqui com um pouco mais de detalhe. Isso é com o próximo próprio código. Mas, antes disso, eu vou estar comunicando com tudo isso via esse pequeno serial monitor, se eu não me engano. Vocês podem, se você for criar esse código e vir aqui em tool, e serial monitor, você pode ver aqui. E é aqui que você vai se comunicar. Então, você coloca L. Inclusive, precisa estar em maiúsculo. L ou H. Então, eu vou agora colocar vocês na minha câmera. Olá, aí. Eu vou tentar focalizar, inclusive, desculpa, a grande bagunça. Eu estava fazendo vários testes sobre isso aqui. E vocês podem ver aqui o meu LED. Eu já vou explicar o circuito em um segundo. Agora, eu vou aqui pressionar H e eles podem ver que liga, desliga, liga. Normalmente, esse é o High, de High Energy, ou aqui a energia está sendo mandada. E L, de Low Energy, ou a energia que não está sendo mandada. Então, agora vamos olhar aqui um pouco de cima. Deixa eu tentar mover os fios de lado só um momento. Aqui está uma visão um pouco melhor. Bom, primeiramente, vamos olhar aqui o LED. Eu tenho alguns pontos da minha protoboard, que é o nome dessa pequena... Bom, não seria um... Eu traduzio não seria a placa, mas esse pequeno circuitozinho aqui. Primeiramente, eu tenho o meu LED. Agora, o meu LED, ele está recebendo... Ele tem dois pontos. Esse fio amarelo é o fio que está mandando a energia, ou a comunicação, basicamente. Computadores, geralmente, eles se comunicam com a energia. Então, eu estou mandando a energia daqui, que inclusive é aqui, onde está conectado o pin do 13. Então, toda vez que eu aperto o H, ele vai... Ele manda essa energia para o meu LED, via o 13, e ele continua mandando. Aqui não é uma situação de delay. Desculpa, delay, mas não é ping. Não seria ping, mas seria... Não é basicamente um timer. É só uma... Eu só falo high, e ele vai ficar assim ligado até que eu desligue a minha... A minha... Doído. Ou meu pódio. Então, vocês podem ver aqui. E aqui é a comunicação. Inclusive, tem uma diferença nas perninhas. A perninha mais longa é a perninha... A outra perninha aqui, no caso, que é a perninha de... A perninha de neutro, que são dois. Eu preciso que a energia venha, mas que ela possa criar um circuito inteiro e voltar. Então, eu vou fazer isso. Eu estou colocando, inclusive, um resistor. Acredito que, se não me engano, esse resistor é um resistor de uma via só. Então, a energia só pode vir daqui, mas não pode vir aqui. Então, ele só pode vir desse lado e não descer. Se gerar desse, ele vai resistir o trem enorme, na verdade. E vai impedir. Ele tem uma capacidade certa. Não é como se você fosse colocar qualquer voltagem que ele aguentar. Mas a voltagem que está designada, que o Arduino não vai conseguir passar. Talvez... Essa é a discussão, mas considerando que está ligado. A energia toda do Arduino é apenas com USB. Não vai acabar passando esse limite. Então, eu tenho esse circuito. E a energia está vindo aqui agora para completar o circuito. E ele volta a energia para a placa aqui no ground. Inclusive, tem esse fiozinho aqui conectado como 5 volts. Bom, esse é meio que um review. Como você pode ver, é bem simples. Aqui, vou mostrar tudo. São três fios, um LED, um resistor e um Arduino. Agora, esse Arduino é um pouco diferente. No caso, é um Arduino Mega. Vocês podem ver, é um pouco maior do que o Arduino. Mas nem uma diferença. Eu usei ele porque eu não sei se esse em específico está funcionando. Talvez tenha queimado. Por que não tem nenhum problema? Na verdade, uma boa parte, se vocês tiverem Arduino... No caso, mas se vocês quiserem começar com Arduino, não tenha muito medo de queimar. Porque isso meio que é natural. O Arduino em si não é muito caro. Se eu não me engano, eu não sei se é questão de que talvez seja aumentado o preço. Mas, na última vez que eu tinha visto, pra falta de 25, 30 reais, os cabos e os LEDs são centavos mesmo. Você consegue uma boa quantidade de LED por, acredito que, 10 reais se você consegue todos os LEDs que você precisa da sua vida. Então, não é realmente muito caro pra fazer esse tipo de projeto. Agora, amanhã eu vou estar fazendo algo bem diferente. Não seria bem diferente. Seria basicamente a mesma coisa que eu vou estar fazendo. Só que eu vou estar tentando traduzir todo esse código no Skype. Não é todo esse código. Mas eu vou estar traduzindo esse código específico pra Python. Então, a gente pode continuar nossos estudos de Python. Então, eu vou estar fazendo isso. E não apenas isso. Mas eu também vou estar fazendo logo depois disso. Vou estar utilizando sensores. Então, esses são sensores de luminosidade. Então, eu vou fazer um teste de luminosidade, basicamente. Onde, se eu não me engano, eu não sei quais são as gradiões mundial. Mas, se eu não me engano, é pra ver se o celular está muito escuro. E aí, ele vai ligar o LED, que seria uma lâmpada. Inclusive, você poderia conectar uma lâmpada com a Arduino. Só precisa de uma voltagem maior. E desligar, se tiver, claro. Acredito. Mas, realmente, é isso por hoje. Se vocês gostam de Arduino em geral, programação. Principalmente Arduino, no caso, que vai ser seus últimos dias. Eu vou estar fazendo mais conteúdo de Arduino. Porque nós estamos, então, em IoT. Bom, com certeza, confira no meu canal. E não apenas isso, mas eu estou fazendo tudo em Python. Então, se você gosta disso, confira tudo isso daí. E, basicamente, vai ser nos próximos dias. Dê um like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo específico. Coloque nos comentários suas ideias. Ou os usos que você vê pra isso. Os usos que você já colocou. Ou ideias em geral pra próximos vídeos. Ou, no caso, assuntos pra vídeos. E se inscreva no meu canal se você gosta do meu conteúdo. E, com certeza, coloque o sininho. Ative o sininho. Assim, você, desde que eu faço conteúdo diário. Você vai ser notificado no YouTube quando o meu conteúdo saiu. E eu acredito que seja isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. Fui!